Tá com áudio essa merda? Agora? Ah, agora voltou! Filha da puta, caralho! Vamos lá, pessoal! Bem-vindos ao canal dos Aventuras Épicas dos Jogos de RPG, aqui que eu falo, Caneda. Começando novamente a live aqui de alguns problemas técnicos. Bom, estamos aqui com o Nino Kuni no episódio anterior, nós derrotamos o pesadelo do Phil, teve toda aquela emocionante catarse sentimental dos dois, onde o Phil falava da questão de se sentir culpado ao mais um que aparecia na live. E aí, tiozinho? E aí, agora, nós conseguimos tirar o pesadelo, eles continuaram melhores amigos, o Oliver acabou acalmando o Phil. E agora nós recuperamos o item roubado pelo ratinho, que era a versão desse mundo mágico do Phil, e nós podemos voltar para o Rei Gato. Bom, beleza. ele criou um item para a gente e nós precisamos entregar o Clarion para o Marquezinho. Não, é... É, acho que é isso. Tem que falar com o Marquezinho. bom, a gente pode viajar, né? Opa! O pessoal que for chegando na live aí, dá um salve nos comentários aí, a gente vai trocando uma ideia durante a transmissão. Já queria mandar um abraço especial para o Arthur e para o Jonathan e para o Kainan. O Kainan acho que estava aqui também vendo, eu apanhando com o áudio aqui. Kainan, olha lá, o cara está aqui também. Então o pessoal está chegando, está meio tímido, mas quem aparecer aí já dá um salve. Então aproveita e se inscreva no canal ali, ativa o sininho, vai ajudar bastante, tá bom? Tá ok? Se inscreve aí, tá ok? Vamos lá. Ah, cadê? É, o... Alguém, eu esqueci o nome, me perdoe, me passou quais familiares tinha que capturar para essa quest aqui. Eu não vou ter muita paciência para fazer isso não. Ah, cadê? Tem um teleporte aqui, ó. É melhor. Bicho, como está quente, cara. Eu estou com o ventilador na minha cara, aqui não resolve. Ah, tá. Ele tem gentileza de sobra. Vamos pegar dele. O Arthur, se imitar o Lula vai ter que dar propina. Seja bem, companheiro. Eu não mexo com propina. Isso não é comigo. Vamos lá. Nossa, estou péssimo hoje. Vou parar com isso. O pessoal vai ficar bravo. Vamos lá. Vamos lá falar com... Ah, cadê? Falar com o Marquezinho. Rodrigo Souza já chegou dando like. O cara é foda, mano. Marquezinho, você precisa terminar o... Terminar alguma coisa para a gente. Ah, o que vocês querem que eu faça? Precisamos falar sobre o Clarion. É isso mesmo. Precisamos da sua ajuda para terminá-lo. E esse vai abrir o caminho do miasma, né? É meio que abrir... Tem uma nuvem densa ali que não deixa a gente passar e esse Clarion vai fazer esse trabalho para a gente. Tem uma área do mapa lá que a gente não consegue ultrapassar, que é justamente uma floresta roxa, né? Caralho, mano. Ainda vai ter essa side quest ainda de voltar no tempo para ele encontrar o pai dele antes do pai dele morrer para ensinar a magia para o cara. Puta que pariu, mano. Que foda. Ah, olha lá. O Swain falando. Não, não. Não precisa de tudo isso. Eu... É... Nosso pai me ensinou algumas coisas. Ah, é? Você é irmão dele, cara. A gente esqueceu, pô. É, é isso mesmo, pô. Só porque eu tô feio que eu não sou irmão dele? É... Bom, nós já sabíamos disso, né? É porque... É interessante esse diálogo porque o Swain falou, sim, eu sou seu irmão e tal, querendo dizer, ok, eu assumo a minha identidade, eu falo. Por mais que todo mundo saiba, eu vou expressar isso para dizer que eu aceito, né? Essa minha posição, né? De irmão e tal. É ele lidando com o próprio sentimento. É legal. Esse jogo, ele tem um roteiro muito preciso, assim, no cuidado do tratamento dos sentimentos dos personagens, ficou legal. Ah, o Swain tá falando que não é tão simples ensinar a magia pra eles, né? Vamos ver o que vai rolar. Ah, eles vão usar a magia juntos, né? Uau, essa coisa, Shuru, parece poderosa. Sim, e eles trabalham tão bem juntos. Beleza, agora... Então, vamos lá. Uma nova história foi desbloqueada no livro do mago, né? A gente poderia ler essa história. Vamos lá. Em direção à floresta, lá, pra gente ir rumo ao castelo do... E o Shazard. O Cesar tá perguntando aqui quais dias eu faço live. Eu só faço live de sábado e domingo. Infelizmente, durante a semana eu não consigo fazer, então só sábado e domingo. Ah, mas aí eu fico das sete até uma da tarde, direto, tá? O ritmo do gameplay do Ninocan é meio lento, né? Vocês percebam como... Sempre ter essa rotina de chegar na cidade, dar uma olhada nas sidequests que tá rolando. Fazer essa troca de sentimento, né? De você pegar o sentimento que uma pessoa tem em excesso, entregar pra outra pessoa, restaurar a paz no mundo. Então, é um jogo que você meio que já tem que estar direcionado no que você vai fazer no seu gameplay. Porque se você for jogando por jogar, você acaba andando muito pra lá e pra cá e acaba perdendo muito tempo. Pelo menos esse é o sentimento que eu tenho com o jogo, né? Eu prefiro ser mais focado... Não, nessa run eu vou fazer sidequest. Nessa eu vou focar em campanha principal. Beleza, isso aí que eu precisava. Pô, mas podia pousar com o dragão, né? Caralho, tem um bicho aqui pegando fogo. Olha, ele tá até mais vivo que o outro aqui, ó. Não, não foge não, não foge não. Quero lutar com você. Isso! Quero ver como que você é. Eu vou fazer um bicho, bicho! Olha a apelação que vai ser isso aqui, cara. Beleza! Olha isso! Olha o dano alto que vai dar. 260. Olha que maravilha! Muita apelação, cara. Muita apelação. Dano de fogo, de água. Tirou mais da metade da vida do... E aí, só sobrou um aqui. É isso? É isso? E aí, William, beleza, cara? Tá chegando na live aí, valeu que tá acompanhando Você é um bundão, Shazam E entrustei você com a verdade, não eu? Sim, mestre, eu tenho aqui, no Sol Snare A clarion está sonhando, a miasma não é mais Esse não é o momento perfeito para fazer as coisas claras? A verdade é o mestre! Show it to him Show him how cruel the truth can be Your wish is my command The one who heals the broken hearted The savior of this world of sadness Jesus, você é realmente o que? Ha 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 Bom, então Show me Show me The true power that dwells in your heart Daqui a pouco eu falo um negócio Ha 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 O vilão japonês nunca mata o protagonista de primeira, né? Ele vai testando, cara Ele dá um golpezinho Eu quase te matei agora, mas eu vou embora Aí, na outra oportunidade Ele luta de novo Eu quase te matei, herói Só que eu volto depois Nunca vai e ataca com tudo, sabe? O Xadar já teve várias oportunidades na história De derrotar o Oliver e não fez nada, cara É incrível isso Isso é uma falha de roteiro de tudo quanto é história Sabe? Eu só tenho que dar risada, né, cara? Mas tudo bem As árvores ali com os olhos, cara Ficou bonitinho Ficou da hora Vamos aproveitar que tem o save aqui, ó A gente recupera Cria um save Porque se corromper alguma coisa A gente recupera daqui Bom, já que eu tô numa área nova Eu vou aproveitar e lutar contra todo mundo Pra evoluir um pouco o time Bom, é a nossa oportunidade De dar bastante dano Então vamos lá Nossa, olha que apelação, cara Boa! Boa, Mito! Legal O time tá bem forte, cara Eu não tô tendo trabalho nenhum aqui Scattershot Slammer Gostei Gostei, gostei desse nome Só recupera o HP aqui, MP e já era Idiota Puta merda Tem que ficar atento com isso É, Jonathan Verdade Verdade Dá pra levitar O Jonathan vai ficar dando spoiler de tudo, cara Incrível É, mais uma vitória Não, Jonathan Relaxa, mano Relaxa Pode dar spoiler sim, mano É bom, a gente vai trocando uma ideia Vai... Você vai me lembrando Porque realmente é muita magia que habilita aqui, ó E a gente... Eu perco a noção do que dá pra fazer nesse jogo Isso... É uma falha que eu acho no Ni no Kuni 1 Até aproveitando o tópico aqui Porque... Tem muita magia Que a gente ganha E não é usada, entendeu? Ou é usada uma vez só, tá ligado? Tem o Seek Fortune aqui, por exemplo É, não dá pra usar aqui É só no Mapa Mundi Então tem muita magia Teve uma que... Ah, você pode ler a mente da pessoa Nunca usei, cara E nem na história apareceu Então tem coisas assim Que... Esse jogo falha E o Ni no Kuni 2 Ele... Diminui essa incidência de... Magia em excesso, né? E tem um baú aqui perto, não tem? Ah, ali, ó Opa! Opa! Equipamento bom aqui Acho que pra ele que vai, ó Viu? No geral, eu gosto bastante do Ni no Kuni 1 Eu acho que... Ele é um jogo que se você quiser fazer 100% É muita coisa pra fazer, cara É um jogo bem completo, assim Ele vale o investimento de comprá-lo, né? Porque a campanha principal se estica um pouco Mas pelo menos a história compensa Porque é uma história... É... Bonita De... 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 Da jornada do herói também Tem essa relação do mundo mágico e o mundo real, né? E tem bastante side quest, né? Eu... Eu não vou capturar, não Fora que tem um... Tá habilitado aqui... Eu não cheguei a fazer ainda Os trials do... Salomão É... É um grande mago lá, né? Um grande sábio Que a gente vai lá e faz alguns testes Algumas lutas E ganha alguns itens de recompensa Eu acho que não vale a pena as recompensas Mas... É... Mas é um extra, né? É um extra Esther! Nós fizemos! Aí, o Jonathan Me alertando que vale a pena sim Os trials do Salomão Porque no último nível eu ganho um familiar único Ele tem quatro formas Ele é super forte E... Eu só... Você só consegue ganhar lá Pro nível 70 e 80 Caralho! Cara, é foda o bicho aí Wade Vai ficar Wade Caralho! Eu não sabia dessa não Do try do Salomão te recompensar com o familiar Legal isso Você só conseguiu derrotar no nível 80 Difícil então, cara Vocês me falaram no grupo do Watts Que eu tô no final do jogo Se eu tô no final do jogo Com o nível 47 50 Dá pra terminar no 55 então? No 55, 60? É igual foi no Fantasy 12 também Foi no Fantasy 12 Se você tiver No nível 45 Você consegue lutar contra o último boss ali De boa! Você vai sofrer um pouquinho Mas dá pra lutar no nível 45 de boa Se você tiver os equipamentos certos ainda Pô Fica bem fácil Não vou usar mesmo? Eu cheguei num ponto do Ni no Kuni 1 de eu não... Não trocar mais o meu time Eu vou manter esse Eu esqueci do levitar Eu vou manter esse time até o final, cara Ó, o Corvo Corvo-san chegou aí na live Ele tá comentando que Ele fez bastante coisa nesse jogo Ele gosta de completar 100% Eu... Eu gosto quando o jogo me... Quando eu gosto muito do jogo, sabe? E no Ni no Kuni 1, ele é um jogo bom Ele é... Ele me incentiva A querer continuar Mas, caralho Pera aí Volta Vamos recuperar aqui Ah, é a Esther A Esther é uma boa agora Esther! É a minha ajuda! Acabou o MP dela Pera Não Não Nós não estamos aqui Ah! Eu ia usar a Esther pra... Pra recuperar o HP de todo mundo Eu faço isso depois O que eu posso dizer? É um dono É, o Bruno já falou que larga o jogo depois de terminar O Corvo-san falou que... Ah... Na memória dele tinha bastante chão ainda Né? Pra... Pra acabar o jogo É... É... Assim... Por conta do YouTube Eu... Eu vou acabar largando o Ni no Kuni 1 Porque... Eu quero trazer outros jogos, né? Cadê o... Spring Lock Mas quando eu gosto muito do jogo Eu realmente faço 100% igual o Final Fantasy XII Eu... Amo esse jogo, então pra fazer 100% é... É... Eu não reclamo de fazer 100% desse jogo Eu acho que eu gastei café à toa, hein? Acabei de pensar bem Eu gastei café à toa aqui, mas tudo bem Por que que eu digo isso? Porque provavelmente vai ter... Olha lá... Eu falei... Ia ter um save ali, mano Não precisava ter usado a porra do café Ô... Levitar... Usa merda do Levitar, porra Quando eu cheguei a platinar Falta pegar todas as... Todas... Mais de 500 criaturas E tem um boss secreto também Verdade... Ni no Kuni... Esse Ni no Kuni tem um boss secreto Então, esse é um jogo legal até De pensar em fazer 100% Mas... Cara, eu tenho muito jogo no backlog aqui Eu quero trazer bastante coisa pra vocês É... Então... Não dá pra passar aqui? Deixa eu ver... Vocês veem que eu me perco fácil aqui no mapa, né, cara? Kaneda, você nunca terminou o jogo? Não, Bruno É a primeira vez que eu tô jogando Ni no Kuni Eu tô aprendendo aqui junto com vocês, cara Ah... Ô, caralho Troca aqui Vem pra safadinha Safadinha vai curar todo mundo agora Ô... O Oliver morreu? Não deu tempo de curar o Oliver Ah... Ah... Merda, mano... Vai dar game over essa porra só por besteira aqui Olha lá... Vem pra cima Ah... Ainda bem que eu usei o item que cura mais, mano Defendi Swain, você vai ter que salvar o dia, cara Você vai ter que salvar o dia Ah... Porque essa porra do Dipli Fala que vai curar e não cura Porra, mano... Decisão zero você também, viu, mano? Nossa... Que bosta O que eu posso dizer? É um dono É, Cris Eu também não gosto de ficar... Iniciando vários jogos e não terminar, cara Eu fico... Fica aquela sensação de... É... De falha, tá ligado? Que você não terminou algo que devia Por exemplo Há muito tempo atrás Quando eu digo muito tempo Provavelmente é... Mais de um ano Eu comecei a jogar o... Final Fantasy Type 0 Eu adoraria terminar esse jogo, mano Entendeu? Então são coisas assim que... É... Eu quero trazer pro YouTube Trazer mais jogos pra vocês É que foda que RPG é muito longo, né, cara? É... O Corvo tem razão O Ni no Kuni 1 Ele tem foco na história Então... É... Se você termina a campanha principal Meio que... Isso complementando o que ele falou, né? Eu acho que se você termina a campanha principal Tira um pouquinho a vontade de querer... Fazer mais, tá ligado? Por que parou aqui? Ah! Verdade! Olha que da hora que a gente desbloqueou, né? Durante a campanha Há pouco tempo atrás Uma magia Poderosa A gente invoca um dos chefes Que a gente já derrotou Pra dar um ataque em área Olha só que da hora Olha que da hora isso, cara Da hora, mano Vamos lá Nossa! Porra! Dois hit kill Vai, D-Rex Caralho, mano Que foda o D-Rex, mano Ele é um... Cara, ele é um dos melhores aqui que eu tenho Haha! Nós ganhamos! Nós ganhamos! Que foda o D-Rex Que foda o D-Rex Que foda o D-Rex Que foda o D-Rex Mudar as métricas Ele cria um recurso novo E ninguém usa Aí ele tira Caralho! Olha que da hora, mano! Tem... O mar agitado aqui Que... Mano! Isso é um Play 3, cara Lembrando que isso aqui é um Play 3 Que da hora, mano! Ah, é... Luta de Boss, cara Certeza Acabou minha água Ele que é o responsável por roubar o coração das pessoas Esse cara aí Sério? A mãe do Oliver tá ali dentro? Caralho! Já chegou nesse ponto da história? Ah, filha da puta Eu vou bater tanto em você, cara Que da hora! Vamos resgatar a mãe dele Vamos lá! Vamos lá! Eu vou jogar com o Oliver Eu vou jogar com o Oliver Eu vou fazer o seguinte Bom, tá certo! As táticas estão certas Olha a música! Olha a música, não! Escute a música, né? Ahn... Esse aqui é dano de gelo Esse aqui é dano físico Dano físico Dano físico Dano de fogo Elétrico E água É... Eu queria um dano melhor Eu vou usar esse aqui Porque esse aqui é... É sagrado, eu acho Vamos ver o dano Olha lá! 121 É um dano bom Olha lá, Percival Vai! Sua vez Vamos trocar pra Esther Vamos aumentar a esquiva do meu time Eu mandei todo mundo defender Mas eu não sei se foi o suficiente Deixa eu ver Boa! Deu certo Não, pera Aumentar o dano mágico Colocar safadinha pra curar todo mundo agora Tem que jogar com estratégia agora Tem que jogar com estratégia Mantém o time curado Beleza Trocar aqui, vou curar o envenenamento Ó, mandei todo mundo defender Mas ela tava usando o item Então não deu tempo dela mesma Da Esther defender Caralho, todo mundo envenenado agora? Deixa eu ver Deixa eu ver Boa! Todo mundo defendeu Todo mundo defendeu? Todo mundo defendeu, eu acho Deeply, você vem com umas dicas muito óbvias, cara Eu já sei que a gente tem que defender Quando ele faz esse tipo de ataque Eu acho que eu vou ter que ignorar o envenenamento e partir pra cima Eu acho que agora eu consegui esquivar, vamos ver Vamos ver Oh, não, não era esse que eu queria invocar não Bom dia, NowPlaying Chegando na live aí, já tá acompanhando Uma luta contra o chefe Aqui, sim Aproveite! Aproveite! Pronto? Aproveite! Aproveite! Eu vou dar uma luta! 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 Ele ataca muito rápido! Beleza! Todo mundo conseguiu defender! Eu vou dar uma luta! Boa! Ótimo! Estamos indo bem! Estamos indo bem! É só administrar o HP aqui que vai dar tudo certo! E aí Estamos indo bem! É só administrar o HP aqui que vai dar tudo certo! E aí Não é isso! Não é isso! Não tem nada, aqui você não vai! Boa, agora tem que aproveitar, cara, o máximo. Deixa eu trocar a Esther aqui, pra recuperar a MP aqui no chão. Beleza. Eu não preciso usar café, não, cara, pra recuperar a MP, não. Tô me defendendo bem, ó, ó lá. Ninguém vai se envenenar agora, ó, tá vendo? Boa. Crescendo, o que que faz? Ah, aumenta o ataque de todo mundo, ó lá. Não é tão difícil, não. Beleza. Vai esse, pega, pega esse, vai, 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 vai. Boa! Caralho, que luta da hora, mano. O que que é isso? Não, o que que é isso? Ué? Recupera MP? Porra! Não sabia disso, cara Não sabia que recuperava o MP isso daqui Porra, se eu soubesse, eu vou usar na Esther agora Ah, é tentar sorte ainda Não tem problema não, vamos lá Ah, esse aqui é Ah, Oliver, não, você não Ah, caralho Não, a gente vai derrotar por você Não tem problema não Deixa com a gente Cara, economizando o Fênix Down, mano É que foda Ah, o Jonathan falou que é uma spell aleatória É por isso que recuperou meu MP ali Não, não, não pega não, é meu Ah, filha da puta Era meu, era pra dar um ataque especial Olha lá O Swain não dá conta, cara Agora você está para Understand E agora você acaba perdendo É isso aí É isso aí Isso aí Así que não É isso aí Eu vou fazer o meu melhor! Haha, magia de gelo que derrotou! Caralho! Boa! Boa! Eu gosto quando a luta fica tensa assim, cara. Eu acho melhor de quando você ficar batendo, batendo, batendo sem sofrer muito, cara. Eu gosto de luta emocionante, cara. O que é isso aqui? Aumenta ataque mágico. Não sei se é útil ou não, hein? Não. Não sei se é útil ou não. Você fez isso, Olívio! Agora nós podemos liberar a Alicia! Sim, e traga sua mãe de volta. Mãe... Isso é isso, Oliver. Teu grande momento. Certo. Bem, que vale a pena? Bem, não sei se é útil. Ah! 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 Legenda por Sônia Ruberti